Olá, eu sou Leandro Albuquerque, diretor da área de operações estruturadas da Standard & Poor's. Estou aqui para falar sobre a visão da Standard & Poor's sobre as condições de crédito na América Latina, as quais abordamos no nosso artigo recém-publicado intitulado A América Latina navega em águas turbulentas, em português e na versão em inglês O ponto principal é que continuamos esperando condições de crédito fracas para a região. Por exemplo, reduzimos pela metade nossas projeções de crescimento para a região, que passou de 0,8% para 0,4% em 2015 e de 2,7% para 1,9% em 2016. Os principais fatores são a piora nas condições recessivas no Brasil e o menor crescimento no México, assim como as contínuas condições de crise na Argentina e na Venezuela. Revisamos nossa expectativa de crescimento do PIB para baixo em meio ponto percentual para o Brasil e para o México em 2015 e em 2016. Nosso novo cenário para o PIB brasileiro é de uma desaceleração de menos 1,5% para 2015 e depois uma recuperação com um crescimento de 1,5% em 2016. Para o PIB mexicano, prevemos um crescimento de 2,5% em 2015 e de 3% para 2016. Os riscos mais importantes para a região são a recessão no Brasil e os riscos de refinanciamento relacionados, a potencial volatilidade no mercado de crédito, refletindo o aumento esperado na taxa de juros que o FED americano deve fazer até o final do ano e o que esperamos que comece a acontecer a partir de setembro, e os preços para as commodities que estão persistentemente baixos, e também continuamos olhando os principais riscos de créditos globais que poderiam afetar a região, entre eles a Grécia e o potencial contágio relacionado às incertezas vigentes e a China com a correção contínua no setor imobiliário e a volatilidade em seus mercados de ações, o que poderia, por consequência, afetar os valores das commodities, que é uma variável importante para a América Latina. Em termos de impacto sobre as entidades avaliadas, no Brasil em particular, temos visto deterioração de crédito em vários tomadores de empréstimos do setor corporativo, incluindo produtores de cimento e aço, empresas de engenharia em construção e produtores de cana-de-açúcar. Nesse interim, apesar dos baixos preços das commodities, as empresas de cobre, celulose e papel na região devem se beneficiar de suas posições de custos mais baixas graças à depreciação das moedas. Para os bancos e outras instituições financeiras da região, o menor crescimento do PIB deverá afetar a expansão de crédito e a qualidade dos ativos. Já para a maioria dos governos soberanos e regionais, esperamos enfraquecimento nas condições de negócio, especialmente no Brasil, embora as perspectivas do rating sejam em grande parte estáveis. Para as operações estruturadas, o risco continua crescendo no Brasil, especialmente em operações com exposições diretas ou indiretas a pequenas e médias empresas, e esperamos condições estáveis no México e na Argentina. Você poderá encontrar mais detalhes sobre o relatório em nosso website. Muito obrigado por assistir e até logo! Legenda Adriana Zanotto